Olha aí pessoal, maravilha, já estuda aqui na solta, dando uma geral aqui, ó, e reformou esse galinheirozinho aqui que era delas dormirem. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês que a gente usou só madeira do mato e resto de madeira. Tem madeira serrada aí, mas foi resto. Eu vou mostrar de perto aí pra vocês. Eu fiz um vídeo antes desse aqui mostrando fazenda, mas não mostrei detalhes porque não tava pronto ainda, mas agora que ficou pronto, ó. Tem esse daqui, ó, que esse aqui eu vou quebrar a parede do meu pra fazer dos dois um só. E aquele ali eu vou quebrar só um pedaço da parede pras galinhas botarem do outro lado, que do outro lado ele é mais escurinho. Então falta que eu terminar só umas coisinhas, ó. As galinhas tudo saudáveis, pessoal, tá tudo uma coisa linda, ó. Olha o tamanho dessas bichas. Eu vou mostrar de perto lá pra vocês agora. É, tem duas índios gigantes no meio aqui, eu botei duas índios gigantes. Porque elas pararam na postura e ela é muito tempo presa, né. Então vocês vão ver aí no vídeo. Mas eu vou deixar aqui um dia ou dois e vou tirar novamente pra não correr o risco de elas botarem e eu misturar os ovos com as balão. Essas índios gigantes estavam com os gigantes negros, mas elas não botaram ainda. Então eu só vou deixar pra incubar, juntar ovos dessa cruza lá pro mês de agosto. Porque é o mês que as galinhas voltam a botar com força mesmo aí. E fica até mais fácil, né. Então lá no final de julho eu pego e coloco essas galinhas junto com o reprodutor gigante do Gécio. Faltam algumas coisinhas pessoal, falta o salão bebedouro. Vou fazer o vídeo também, o salão no bebedouro. Os Guiné saem, ficam querendo entrar, estão comendo os pezinhos de banana, os pezinhos de banana olhando. Saem na fiação e eles comendo. Então eu vou ter que dar um cortezinho nas penas dele, aparar as penas. Vou mostrar de perto aqui como ficou o galinheiro. Ficou muito bom. Falta botar vara ainda, faltam algumas vara pra botar. Mas o pior, o mais difícil já passou. E ficou muito bom. Um inscrito me alertou, que eu tava usando e ele tem razão, sobre essas madeiras quadradas aqui pras galinhas. Eu vou tirar, incomoda bastante ela. Eu vou ter essa madeira quadrada e deixar só madeira redonda. Mas isso aqui vai mexer ainda. Isso aqui não tá definitivo não. Vai mexer. Então por isso que eu deixei aqui improvisado. Beleza? Galão, balão. Aqui pessoal. Como eu falei em outro vídeo, isso aqui são açúcar pira. Isso aqui é miolo puro. Isso aqui pra agachar, eu morro e ela fica. Ó, seis e seis de sucupira. E aproveitou o galinheirozinho do outro lado, ó. Madeira. Não comprei nada. O que eu comprei aqui só foi prego. Só. Telha reaproveitada. E antes disso aqui ser telha, bem lá no início que eu mudei pra cá, isso era palha. Eu falei até no outro vídeo. Isso aqui antes de ser telha, isso era palha. Tem muita palmeira aqui. O local facilita, claro, né? O local facilita bastante. Mas pra quem mora na cidade destituta um pouco, certo? Eu tenho a facilidade aqui porque mora no sítio, né? Então tem muita mata. Até do outro lado lá é o mesmo terreno, né? Vai longe. Então tem muita mata. Facilita bastante. Mas quem mora na cidade tem a oportunidade de pegar madeira reciclada. Madeira de lixo aí. Algumas pessoas não gostam, mas eu que pego de boa. Às vezes eu tô andando na rua, vou numa cidade, eu vejo um negócio ali. Ah, aquilo dá pra fazer o ninho. Eu trago e... Embora que depois eu nem use como ninho, mas tá aqui. Se eu precisar vai tá aqui. Ó o bitelo aqui, ó. Esse bitelo ele vai pra uma baia. Ele vai pra uma baia com quatro galinhas aqui das escuras. Quatro. Duas de topeto e duas sem topeto. Ele aqui, ele vai... Já juntar com as meninas dele. Eu tinha feito uma separação, mas depois juntei os galinheiros aí... Deu errado, né? Mas ele vai com quatro. Uma é essa daqui que tá de rocha. A outra vai lá embaixo. E tem duas que não tem topeto que vai com ele também. É muito bonito ver a criação tudo solta, tudo misturado. Eu gosto muito de ver essa cena, pessoal. No tempo que as minhas galinhas morreram mesmo. Então eu acordei pra dar comida pra elas. Porque eu não vi essa cena aqui. É... Eu fiquei doente. Quase que eu fiz um vídeo até... Foi depressinho. Não foi ruim. A gente aí que mora na roça, que acorda todo dia. E fazer isso aqui com as aves e você acordar um dia e não ter nada é bem complicado. Então, graças a Deus eu recuperei e tá aqui, ó. Esse aqui ele vai pra outra baia. Depois eu vou ver um frango pra ir com essas vermelhas aqui, ó. Pra multiplicar muito. Porque acho que são... Vamos supor, se eu cruzar vermelho, preto com vermelho, vai sair misturado. Às vezes nem sai vermelho, nem sai preto. Nem sai... Enfim. Então eu vou tentar sair aqui. Se eu não me engano, tem um pintinho já grande. Frango vermelho. E eu vou botar com essas vermelhas aqui. Depois eu vejo direitinho. Porque pra eu separar, pra tirar por cor, eu tenho que botar na baia. Então eu não gosto de deixar as aves muito na baia. Porque é pequena. As aves são muito grandes. A baia é 1,5 por 2. Eu não sei se depois eu fizer uma baia grande pra fazer. Aí, vamos supor. Em uma remessa eu tiro dos pintados. Outra remessa eu tiro do escuro. Outra remessa eu tiro isso. Outra remessa eu tiro aquilo. E assim vai. Eu posso fazer um galinheirozinho grande. Só pra esse tipo de processo. Então é isso, pessoal. O vídeo só foi pra mostrar. Uma atualização aí da criação pra vocês. Ó, isso aqui vai ser um reprodutor. Esse reprodutor, ele vai com essa galinha. E tem mais duas. Tem três galinhas brancas. E ele vai ser o reprodutor que vai com elas. Porque é bem difícil sair bichinho branco aqui. Então, ele tem a cor semelhante com light, né? Com susex light, com brahma light. Então, light é o nome da coloração. Do tipo da coloração. Não é por ser branco. Tem light também que... Perdão, light não. É columbia, né? Tem semelhança com light columbia. Mas não tem aquele padrão de pena não, né? Light é o nome da cor. Mas columbia é a colocação. Onde as penas... Que é uma cor com o preto. Vamos supor. Vermelho com o preto. Então é vermelho columbia. Então amarelo com o preto. Amarelo com o columbia. E assim vai. Beleza? A todos vocês um forte abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.